É uma seleção que nós temos, superior a muitas seleções aí no mundo. Se botar o Flamengo para jogar com muitas seleções, até seleções expressivas, eu sou mais o meu time. Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também no Flamengo. Falar de Flamengo 2, Cruzeiro 1 lá no Mineirão. Em primeiro lugar, a arbitragem é danosa para o Flamengo. Completamente parcial, tendenciosa. Primeiro gol do Flamengo totalmente limpo, aí tentaram inventar alguma situação. Um minuto antes do gol do Gabriel Barbosa, aí foi para o VAR. Todo gol do Flamengo eles procuram ver se teve qualquer... Porque se tiver algum encostão, eles vão anular. Aí foram no VAR, não viram nada, porque não tinha nada. Confirmaram o gol do Flamengo. Na hora do pênalti que não houve, o VAR não apareceu. O juiz marcou um pênalti. Falar que é mandraque, que é maroto, é pouco. Um pênalti inventado pelo seu Rafael Klaus e o VAR ficou em silêncio. Prejuízo grande. Estou falando na vitória. O Flamengo não tem choro, não. O Flamengo tem realidade. Nós ganhamos e fomos garfados. O Arrascaeta foi vaiado a partida inteira. E nos palpites eu falei que o Flamengo ganharia de 3 a 1. Um gol do Bruno Henrique, um do Gabigol e um do Arrascaeta. Acertei no Gabigol e no Arrascaeta. Fiquei muito feliz dele ter feito o gol para calar essa torcida do Cruzeiro, que é de um clube que está falido, que está quebrado, e ficam vaiando um jogador que não recebia, jogadores com salário atrasado, o clube devendo a todo mundo. Aí vai um jogador. O que ele fez? Foi lá, fez o gol, vibrou como tinha que vibrar, fez um golaço e deu a vitória para o Flamengo. Aí, ô Cruzeirenses, vão chorar na cama, tá? Chorar na cama, então chora no colo da mamãe. Os destaques do Flamengo. Felipe Luiz e Arão. O que o Felipe Luiz joga, eu vou confessar a vocês. Eu não conhecia muito o futebol dele, porque eu não assisto há muitos anos, há muitas Copas do Mundo, nenhum jogo da seleção. Eu não assisto, então eu ouvia falar que era bom jogador, bom lateral, mas eu não sabia que tinha um futebol de um nível muito, muito acima. Não vou falar da média daqui a pouco, mas um nível elevadíssimo. Um jogador inteligente, um jogador que joga para frente, que sabe dar passe, não tem chutão, não inventa nada. Aí eu lembro que quando eu criticava o René, muitos torcedores diziam, mas o René não comprometeu, mas o René, ele marca bem. Primeiro que ele não marcava bem, o Flamengo cansou de tomar gol nas costas dele. Segundo, o que eu dizia na época era o seguinte, o Flamengo não pode ter um jogador mediano, não pode ter um jogador, um lateral, que não comprometa. Flamengo tem que ter um lateral que decida, como o Felipe Luiz. Lá na direita, o Rafinha, quando falava, ah, o Rodinei é gente boa, é gente boa também, meu pai era gente boa, nunca jogou no Flamengo, eu também sou, mas nunca joguei no Flamengo, questão de ser gente boa não me interessa, me interessa o jogador dentro de campo resolver. Então, para quem lembrava do René, está aí o futebol do Felipe Luiz. Para mim, o melhor jogador em campo, outro jogador que vem me enchendo os olhos há muito tempo é o Arão. Desde que o Jorge Jesus chegou, parece que ele botou uma tomada no Arão, o camarada não se desliga nos jogos, corre o tempo todo, sempre ligado, deu uma assistência, aquilo não foi um cruzamento, foi um passe para o Arrascaeta, o Gabigol fez um corta-luz sensacional, consciente, e o Arrascaeta chegou por trás e fuzilou o goleiro, que eu falei também no pré-jogo, que o Flamengo tinha que explorar, porque ele já não tem mais o reflexo que ele tinha anteriormente. Ele não tem a mesma agilidade, tanto que no gol do Gabriel Barbosa, o Gabriel Barbosa cabeceou, a bola foi muito bem cabeceada para o chão, mas o Fábio, ele levou 30 anos para chegar na bola. Se fosse em outra época, também não pegaria, mas ele não se atrasaria tanto. Então, foi o que aconteceu, ele é um jogador já com muita idade, ele não tem mais aquela mesma categoria, porque ele era um grande goleiro, foi um grande goleiro, hoje eu não considero mais. Bom, eu estava falando do Arão, então o Arão jogou muito para mim também. Todo mundo jogou bem, eu estou destacando esses dois, porque eu acho que eles merecem. O Rodrigo Caio, o Pabllo Maria, o Gerson, que jogador diferente daquele que jogava aqui no Fluminense. É um outro jogador, é um outro homem, é tático, inteligente, o time do Flamengo, ele dribla e passa a bola para a frente. O jogador, quando está de costas para o gol adversário, quando recebe meio de campo aqui, ele já se vira para ir em direção ao gol adversário. Esse trabalho do Jorge Jesus é espetacular, é sensacional. Parabéns, Jesus, parabéns. Fica ali na beira do campo, ele não deixa ninguém descansar, não deixa ninguém se desligar. Ele se preocupa mais com o jogador que está sem a bola para fazer a marcação correta e já há tantos jogos nós estamos sem sofrer gols. Quatro, esse daí foi um pênalti inventado pelo juiz. Agora, sete jogos seguidos no Brasileiro com vitórias. Na história do Flamengo, pelo menos nos pontos corridos, nunca aconteceu isso. É um recorde no nosso clube, graças a essa verdadeira seleção formada pelo Bruno Spiegel, pelo Marcos Braz e, claro, com o presidente Rodolfo Landin. É uma seleção que nós temos, superior a muitas seleções aí no mundo. Se botar o Flamengo para jogar com muitas seleções, até seleções expressivas, eu sou mais o meu time. Nação, por hora é isso, já me estendi muito. deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Bom, nós estamos aqui, só para terminar, a seis pontos do Palmeiras, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos, ele ainda vai jogar hoje contra o Fortaleza. Lá em Fortaleza. Mas se ele ganhar, vai ficar três. Agora ele está a seis pontos. O segundo colocado, que já jogou, está a oito pontos do Flamengo. A diferença é de oito pontos. O terceiro colocado hoje é o Internacional, que tem uma diferença para o Flamengo de dez pontos. Se ele vencer a partida, que ele vai jogar com a Chapecoense, lá em Porto Alegre, ele vai ficar com nove pontos, se ele vencer, vai ficar com nove pontos de diferença. Eu não me recordo quem é o quarto colocado, mas eu sei que se o Internacional vencer, fica com nove pontos. Se ele não vencer, o quarto colocado terá uma diferença de dez pontos para o Flamengo. Então é isso, a gente está abrindo uma vantagem legal. Agora o que me preocupa realmente é CBF e VAR, porque eles vão ajudar o Palmeiras, já estão ajudando e vão continuar. Tomara que isso aí mude. Landim, por favor, Marcos Braz, por gentileza, vamos tomar alguma atitude para o Flamengo não ser tão prejudicado como está sendo. Torcida do Flamengo, direto ao assunto. O lado sujo do futebol. Os bastidores da CBF cheiram mal. Cheiram muito mal. Esse presidente chamado Rogério Caboclo, quando ele foi eleito, ele, em outras palavras, disse que ia nos prejudicar. O que ele disse? Vou ficar ao lado daqueles que estiveram comigo. O Flamengo não votou no Caboclo. Se absteve. Nem votou contra, nem a favor, porque eu achei um erro. deveria votar contra. Ficar em cima do muro é pior. Então, esse Rogério Caboclo, desde o ano passado, quando ele foi eleito e ele só assumiu agora, se eu não me engano, em abril desse ano, ele deixou claro que o Flamengo é persona não grata para a CBF. bom, aí vamos lá. Os títulos não se conquistam só dentro do campo, infelizmente, porque as arbitragem, elas definem o placar. Elas mudam o curso do campeonato, a colocação dos clubes. Isso daí está todo mundo vendo pela televisão. e não é só torcedor não, a imprensa está vendo isso. Bom, o Flamengo ganhou de 2 a 1 e foi garfado. Eu estou falando na vitória, mas depois eu vou falar sobre o jogo do Flamengo. No gol do Flamengo, teve VAR. Primeiro gol, gol do Gabriel Barbosa, Gabigol, botou o VAR. um pênalti inexistente e não teve VAR. Mas depois eu vou falar sobre isso. Eu prefiro falar agora da CBF, que é uma vergonha, uma vergonha para o futebol brasileiro, uma vergonha para o Brasil no exterior, porque essas imagens todas, elas correm. Um dos ex-presidentes da CBF está preso no exterior, não sei se na Suíça ou Estados Unidos, que é o José Maria Marins. O outro que sucedeu, ele não pode sair do país correndo sério risco de ser preso, que é o Marco Paulo Del Nero. Isso tudo é lá de São Paulo, tudo lá de São Paulo. Só tem paulistas na CBF. E o que que acontece? As arbitragens são tendenciosas. Na dúvida, marcam contra o Flamengo. E não tendo dúvida, elas procuram alguma coisa para prejudicar. Invertem as faltas, irritam os jogadores do Flamengo, aí coloca árbitro paulista para apitar jogo do Flamengo, que está disputando com Palmeiras e com Santos o título brasileiro. É simples de raciocinar. Por que árbitro paulista? Para prejudicar o Flamengo. Esse Rafael Claus, ele é de São Paulo. E ele nos prejudicou muito. Muito, não foi pouco, não. Relembrando os benefícios dos clubes paulistas. Claro que eu não vou captar todos, nem vou lembrar de todos, mas eu vou lembrar. Palmeiras e Cruzeiro, na décima nona rodada, na anterior, o Palmeiras venceu o Cruzeiro com um gol, eu não me lembro quem fez o gol, mas eu me lembro que o Luiz Adriano derrubou dois zagueiros do Cruzeiro e a bola sobrou para um atacante lá, que eu não me lembro quem foi, e o cara fez o gol. Mas foi uma falta clamorosa em dois jogadores, um dos zagueiros estava chegando na bola e o Luiz Adriano atropelou esses dois perto do, da marca de pênalti. Ninguém de São Paulo, ninguém, nenhum comentarista desses que também são todos de lá, que para mim não valem rigorosamente nada, opinião deles são parciais, são tendenciosas, ninguém falou nada, claramente foi irregular o gol, o VAR não apareceu e ninguém falou nada. Aí vamos para outro time de São Paulo, o Santos contra o Atlético Paranaense jogando com as reservas o Atlético pela 19ª rodada também. Inventaram um pênalti no Marinho, atacante do Santos. Primeiro, não houve falta. Segundo, se tivesse havido a falta era fora da área. Pênalti. E se eu não me engano não teve VAR, porque se tivesse VAR ia mostrar que foi fora da área ou teve VAR, é, um pezinho aqui, outra ali. Mas não houve pênalti. Santos, beneficiado. Vamos lá, Corinthians e Bahia. Agora, nessa rodada, o que aconteceu? Um pênalti claríssimo no atacante do Bahia. Quase que sem bola, a bola estava perto, mas não estava assim nem em disputa. O atacante do Bahia, ele tomou uma pernada, aqui no Rio e a gente fala pernada. Pernada, tomou uma banda, eu não sei em outros estados como é que se fala, mas tomou um rapa. O juiz foi no VAR e ainda assim não marcou o pênalti. Tal do Delson de Freitas, que é horroroso. Beneficiou o Corinthians, que acabou vencendo a partida contra o Bahia. O Bahia também foi garfado. Vamos a outro time de São Paulo? Já falei de três, né? Vamos falar do quarto. São Paulo e Ceará. Tiago Volpe, goleiro do São Paulo, ele deu uma entrada no atacante do Ceará, que era talvez o, eu vou dizer o mais claro, mas um dos mais claros que eu já vi na minha vida. ele foi totalmente no corpo, de uma maneira desleal, além do pênalti deveria ser expulso. O árbitro ignorou um pênalti cristalino a favor do Ceará. São Paulo beneficiado. E quando a gente fala que esse time de São Paulo são beneficiados, são eles que estão no encalço do Flamengo. Então, é tudo feito para o Flamengo não ser campeão. aí o que eu digo, o Flamengo, ele, para ser campeão, ele tem que passar por cima da CBF, dos árbitros, do VAR, porque tem o árbitro de campo e tem aquele árbitro que fica ali no VAR. E também dos adversários, que deveriam ser unicamente os adversários do Flamengo. mas não CBF, VAR e arbitragem. É uma vergonha que estão fazendo com o Flamengo. Aí vamos para as convocações. Reinier, Rodrigo Caio, Reinier para a seleção sub-17, ele está no profissional do Flamengo. Rodrigo Caio, que é um pilar da defesa do Flamengo, convocado. Gabigol, que hoje é o jogador mais importante do Flamengo e vou mais longe, mais importante do futebol brasileiro. Para mim, é o craque do brasileiro até hoje. Amanhã, eu não sei. Foi convocado. Nós vamos ficar três partidas sem o nosso artilheiro. Artilheiro do brasileiro, artilheiro do Flamengo, artilheiro no futebol brasileiro até agora nessa temporada e eles nos tiram isso para fazer amistosos contra Senegal e Nigéria. É compreensível? É factível? É normal? É pertinente? Não. Não. Tudo isso aí tem aquela coisa para arrebentar com o time do Flamengo. O técnico da seleção argentina ele não convocou nenhum jogador nem do River Plate nem do Boca Junior. Por quê? Porque ele está preservando o futebol argentino. Ele está defendendo o futebol argentino. O que o Tite faz? Ele nos prejudica, já que ele é lá corintiano, nos prejudica e prejudica o futebol brasileiro. Mas para a CBF não interessa Campeonato Brasileiro. O interesse dela é faturar com amistosos inexpressivos que não vão nos levar a lugar nenhum. Aí nos tiram para fazer amistosos contra duas seleções medíocres. Seleções que não têm nenhuma capacidade de acrescentar nada para o futebol brasileiro, para a seleção, vão jogar isso em Singapura. Mas Singapura? Acho que é Singapura. Mais de 20 horas de voo. CBF, que vergonha. Vocês deveriam ter um mínimo de imparcialidade. Agora, eu vou criticar os dirigentes do Flamengo. Como eu digo, eu não tenho rabo preso com ninguém, nem com dirigente, nem com treinador, nem com jogador. Eu tenho compromisso com o meu clube, com a minha camisa, essa daqui, que eu honro e brigo por ela até o final da minha vida. Eu vou fazer isso e com a torcida do Flamengo. E vocês, principalmente, que acompanham o nosso canal, nos prestigiam, que eu agradeço muito. o Jorge Jesus teve que se expor para criticar CBF, para criticar essas convocações e para criticar a invenção desse pênalti. Não vou nem dizer maroto, nem mandraque, não. Um pênalti absolutamente inexistente. Nada aconteceu ali. O jogador do Cruzeiro, ele se jogou. O Rodrigo, o Caio, que disseram que ele tinha empurrado, o tal do Paulo César Oliveira. Paulo César Oliveira, vai fazer outra coisa, você foi um péssimo árbitro. E é um comentarista medíocre e parcial, porque na hora do lance, você falou, ficou, não, acho que não foi, não foi, aí depois você disse que era interpretativo, depois você disse que houve o pênalti, quer dizer, você dá três opiniões a respeito do mesmo lance, você é outro cara tendencioso nas suas análises. Ainda tem que ouvir isso daí, porque infelizmente só a Globo passou, porque se tivesse outra emissora, eu assistia em outra emissora. Bom, eu estava falando do Jorge Jesus que teve que reclamar, ele é treinador, ele não tinha que falar, mas sabe por que ele falou? Porque ele se garante, porque ele é um grande treinador, e ainda veio o Fábio Luciano, que é outro camarada que jogou no Flamengo, só fala bobagem contra o nosso time, a gente já tem o Zinho, a gente já tem quem mais, meu Deus do céu, o próprio Júnior, e o Fábio Luciano, e tem outros aí que eu não estou me recordando, que jogaram no Flamengo e não estão respeitando o Flamengo. O Fábio Luciano disse que ele não deveria criticar a seleção brasileira porque ele é português, ele está atuando e trabalhando no futebol brasileiro, ele é funcionário do Flamengo e ele tem direito sim, porque a carreira dele também faz parte disso tudo aí, ele sendo campeão brasileiro, ele vai ter um título que ele nunca teve na vida dele, então, Fábio Luciano, ele tem direito sim, porque ele está sendo vítima junto com o Flamengo, viu seu Fábio Luciano, tá? Deixa de falar do Flamengo, fala dos times aí de São Paulo, meu irmão, tá? Outra coisa, agora eu vou em cima da diretoria do Flamengo, Jorge Jesus falou porque o Landim não aparece e nem o Marcos Braz, eu bato palmas para as convocações, nota 10, agora, na hora de reclamar, eu nunca vi o Landim chegar na televisão e rebater ao vivo esses programas da televisão lá de São Paulo que fazem a programação aqui do Rio, os estúdios são aqui na Barra da Tijuca, deveriam ser lá no Rio Tietê, mas eles são paulistas, então, eles criticam o Flamengo e o Landim nunca aparece para contradizer, para dar a versão do Flamengo, para ter o direito do contraditório, nada disso, e nem o Marcos Braz, isso daí expôs o Jorge Jesus, o Flamengo, eu já disse, é muito tempo, ele tem que chegar nos microfones de rádio, de televisão, de internet, de youtuber, seja lá da onde for, e dizer o que está acontecendo, mas o Landim, ele foi chefe da delegação brasileira, na Copa América, e aí, o presidente da CBF, muito esperto, o que ele fez? Passou assim, uma maquiagem no Landim, que ficou todo feliz, e não fala nada, Landim, se apresenta, você é o presidente do Flamengo, você tem a obrigação de dar uma satisfação para a torcida do Flamengo, para não sermos prejudicados, garfados como nós estamos sendo, isso daí é uma vergonha para o Flamengo, aliás, não é para o Flamengo não, é vergonha para o futebol brasileiro, o Flamengo é vítima de tudo isso, e você, como presidente, como mandatário maior, tem a obrigação de chegar na televisão e falar o que está acontecendo, os nossos prejuízos, por que aceitar árbitros de São Paulo? Será que você não está vendo que o Palmeiras está sendo beneficiado, não teve um jogador, de linha, é convocado para a seleção brasileira, o Santos não teve nenhum, o Everton é goleiro, tirar o Everton, botar o Fernando Praes e o Jair, são a mesma coisa, os três têm o mesmo nível, e para mim nenhum dos três é grande goleiro, são goleiros, na minha opinião, medianos, então, não ia acontecer nada, não muda nada o plantel do Palmeiras, por que não levaram o Dudu, o Bruno Henrique, o meio campista, não é o nosso não, lá do Palmeiras, que é um camarada importante para o time, por que não levaram? Aí tiram exatamente o principal jogador do Flamengo hoje, que é o Gabigol, tiram o Rodrigo Caio, que é o principal da lei do miolo de defesa, quer dizer, Landinho, pelo amor de Deus, apareça, Marcos Braz, eu sei como você é, você é Flamengo doente, apaixonado, fanático, eu te conheço desde 2005, tá, então sei como você é, em 2005, nós não caímos para a segunda divisão, também, graças a você, graças ao Joel, Joel Santana, que, e o Márcio Braga, que fizeram um trabalho ali, que a gente, não é trabalho fora de campo, não, foi cobrar dos jogadores, e peitar a arbitragem que estava prejudicando o Flamengo, isso daí eu vim de perto, aqui na portuguesa, porque eu era dirigente, e fui dirigente de futebol, e eu sei como funciona, porque muitas vezes, não precisa chegar para o árbitro, e falar assim, olha, prejudica o Flamengo, não, todo mundo sabe, que o Flamengo é personal não grata na CBF, o Rogério Caboclo, vai prejudicar o Flamengo, sempre, é o que está acontecendo, até agora, então, o que acontece, o árbitro já entra ali, o que é o chefe, é o Rogério Caboclo, presidente da CBF, ele não gosta de que clube, do Flamengo, então, consciente ou inconscientemente, eles vão, e vão nos prejudicar, isso daí é que acontece, eu sei como funciona, eu já dirigi, fui vice-presidente de futebol, de uma equipe pequena, do Rio, que era da segunda divisão, depois subiu para a primeira divisão, e a coisa funciona, infelizmente, assim, quando a gente vai jogar contra time grande, é que sabia o que ia acontecer, bom, nação, é isso aí, é que ia, e é isso aí,